O que é a capoeira? Essa conversa pode ser muito boa, pode ser técnica, maliciosa, mandigueira, com fundamento, mas sem violência. Pode ser. Eu posso falar a verdade pra você, mas de uma maneira educada. Eu quebrei aqui, tesoura, ele passou, eu vim aqui, levantei, aí passou, quebrei aqui, virei, ele passou, quebrei aqui. Virei, porra, acima, venhaeleration, vai aqui, virei, porra, e aqui. Essa é a barra, eu vou fugir dela senão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, gente. Vamos aqui. Fecha a roda um pouquinho. Fecha a roda um pouquinho. Olha lá. Vai bater. Vai. 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 Eu acredito que a galera tenha pego a ideia, né? Porque é muito importante pegar a ideia. E sempre eu falo, se você achou legal, você lê um livro. Se você gostou, ou o que você gostou daquele livro, você aplica. Você guarda, né? E eu entendo também que sempre quando a gente lê um bom livro, ou assiste um bom filme, a gente sai depois dele de uma pessoa um pouco diferente. Para a gente conseguir captar alguma coisa. Então, eu espero que esses ensinamentos aqui de hoje, embora com muito pouco tempo, mas que sirva para vocês, para acrescentar um pouquinho, né? A capoeira boa aí que vocês estão jogando. Espero que isso sirva para acrescentar um pouquinho. Tá bom? Então, vamos fechar com uma última música. A gente fecha as nossas aulas com uma música também. Olha o balanço das ondas, a camaria do mar. Mais água para quem tem sede, saber para quem vai ensinar. Olha o balanço das ondas, a camaria do mar. Graças a mim, né? Graças a mim, né? Graças a mim, né?